Na sala de pimenta tem que comprar grande. Vai ser três mercados. É aquela companhia. Agora a carne não está tão salgada, né? Hum hum, como é? É, eu lavei o fogo. Aquele sal com ar não me engana porque eu não estou acostumada a temperar com ele. Por que você não pode? Agora? É? Agora, na hora? É, é? É, ela não quer queira.